Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo mega diferente, eu nunca tinha gravado um desse aqui pra esse canal Que é sobre perguntas, tá? Eu não mando pedir pra ninguém me perguntar em nenhum lugar Porque esse vídeo eu quero especificamente pras perguntas mais frequentes, tá? Que eu tô assim, cansada de responder e quando alguém perguntar lá no meu ask, na isso e aquilo Eu já vou, pá, vou mandar esse vídeo, porque vai ser um pouco longo, mas é que realmente, gente, tô saturada nessas perguntas É muita pergunta igual, muita pergunta frequente, então eu vou responder tudo nesse vídeo, então vamos lá Quem pintou o cabelo de ruivo primeiro? Você ou sua irmã? Gente, essa é a, acho que é top, 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 top Bom, gente, foi o seguinte, a minha irmã primeiramente pintou o cabelo dela de vermelho fogo, aquele vermelho fogão E um mês depois, mais ou menos, eu pintei ele de ruivo natural, o meu, de ruivo Só que aí passou um tempo e o vermelhão dela desbotou pro laranja Então o cabelo dela acabou ficando igual o meu, a gente foi igual e todo mundo gostou da cor e aí ficou Então não teve quem teve primeiro, entendeu? Foi uma coincidência Você gosta de ter uma irmã gêmea? É, bom, gente, é legal ter irmã gêmea, assim, eu não digo que não é legal Mas, assim, tem horas que é chato, porque tem aquelas, assim, tem os prós e os contras Uma das coisas positivas é que você sempre chama atenção E por eu e ela sermos ruivas e tal, a gente tinha muita atenção na rua Não foi até no Facebook, aqui no YouTube Então a gente, desde criancinha, é acostumada a ser o centro das atenções No colégio, na sala, onde a gente for juntas, a gente tá acostumada a ser o centro das atenções Só que isso tem um lado ruim Que, é assim, principalmente quando eu era criança Até minhas pais hoje, muitas vezes falam pra mim, pra Natasha, como se eu e ela fôssemos uma pessoa só E as pessoas tratam a gente como se fosse uma pessoa, sabe? Tipo, eu vou na casa da Mayara, não, eu vou na casa das gêmeas Se a Natasha faz alguma coisa, principalmente isso com a minha mãe, tá? A Natasha fez alguma merda, a minha mãe vai xingar as duas, se ela vai brigar com as duas Que é como se a gente fosse a mesma pessoa, e essa é a parte chata E outra pergunta que eu recebi muito era, por que eu sou agnóstica, tá? Muita gente ficou falando que eu era ateia Por que eu sou ateia, ateia eu? Gente, eu não sou ateia, não sei de onde se tiraram isso Mas eu sou agnóstica Muita gente me pergunta, né, o que é agnóstica? E eu falo, vai no Google, amiga, põe lá, o que é agnóstica? Sério, eu sou péssima em explicar as coisas Eu sempre acho que tá faltando alguma coisa Eu posso até botar aqui na descrição do vídeo Um significado melhor, porque eu não sou péssima pra falar essas coisas, sério, gente Ah, e eram duas perguntas Era por que eu era agnóstica e se meus pais me aceitavam Vai ser um pouquinho longuinho agora que eu vou falar Mas eu vou tentar resumir Muita gente acha que eu fiquei, que eu virei agnóstica de um dia pro outro E é, uhul, só agnóstica! Não, não foi bem assim Meus pais são evangélicos, frequentam a igreja E eles me forçavam até uma certa idade E aí, na igreja? Eu acho que são E depois eles pararam de me forçar A minha avó materna é da religião Testemunho de Jeová Então essa religião sempre foi muito próxima de mim E eu ia no Salão do Reino também e tal Não sei o que Eu sabia muitas coisas do Testemunho de Jeová desde criança E nisso, quando eu completei uns 13, 14 anos A minha avó Ah, você quer fazer estudo bíblico, não sei o que Que é aquelas famosas pessoazinhas que as pessoas odeiam Que é que ficam batendo na porta oferecendo estudo bíblico Eu não conhecia elas assim A minha avó chamou duas mulheres e tal Pra fazer estudo bíblico na minha casa Uma vez por semana Todas as quartas-feiras E eu fiz isso por dois anos Parei porque tinha que estudar colégio, ensino médio e tal Só que foi uma experiência muito boa Eu adorava as meninas que iam lá em casa Não é menina, não é mulheres Eu adorava, a gente era apaixonada por elas Era apaixonada, eu tinha vários assuntos legais E conforme eu fui estudando a Bíblia Ah, antes, deixa eu abrir uma coisa Pra quem acha que a Bíblia do Testemunho de Jeová É uma Bíblia diferente Da católica, da evangélica A Bíblia, porque a gente ali é nada, né? Não é, não é A católica é diferente porque ela acrescentou livros Mas eu estudei Esses dois anos que eu fiz estudo bíblico Eu estudei um com uma Bíblia evangélica E uma Bíblia católica E ela estudou com a Bíblia delas E sempre quando ela pedia pra gente ler um versículo A única coisa que mudava é que na Bíblia do Testemunho de Jeová As palavras eram mais difíceis e palavras antigas Era a única coisa O resto era igual Então, se você é alienado e diz que a Bíblia é diferente Eu tô te dizendo Não seja preconceituoso Vá atrás, corra atrás, estude Leia um pouquinho Antes de afirmar isso Então, eu adorava elas E uma das... E o Testemunho de Jeová me agradou muito Porque, realmente, se eles acreditam na Bíblia Eles seguem super ao pé da letra Eu não concordo com isso, né? Mas a religião, quem segue, acha que tá certo Então, eu acho a Testemunho de Jeová Uma das ideias, assim Se for cristã na Bíblia Sabe? Sem escrúpulos Sem vírgula Sem nada Só lipom Acompanhando tudo A Testemunho de Jeová pra mim Nas religiões cristãs É a mais certa, né? Não é a coerente Na minha opinião Mas é a mais certa Porque eles seguem tudo ao pé da letra É um exagero Mas tudo bem E uma das coisas que eu adorava nelas É que eu perguntava várias coisas, assim Ah, espíritos existem Exorcismos Porque tu acha que isso Alguém pode ser Alguém pode virar do mal Alguém pode ser exorcizado Alguém O demônio pode entrar no corpo de alguém E elas não falavam, assim Tipo, querendo dizer É isso mesmo O demônio invade Não, Nayara Pode acontecer Entendeu? Nós estamos aqui E elas falavam Ah, o planeta é do diabo A terra é do diabo E essas coisas podem acontecer Mas eu gostei que elas nunca afirmavam, assim Com vê-las É, assim Meu Deus O diabo é isso O diabo é aquilo Tipo, vai fazer isso Era sempre assim Pode acontecer Pode, pode, pode acontecer E isso me agradava, né? Porque não ficava aquele negócio Meio alienado Aquele negócio radical, né? Então eu fiz isso no Bibicor Por dois anos Eu parei só por causa Dos meus estudos no colégio E eu adorei a experiência Realmente Quem quiser fazer Pode fazer E se as pessoas que forem na sua casa Foram legais É muito legal mesmo Elas são pessoas psicólogas Na minha opinião Elas eram minhas psicólogas A me fazer entender Porque naquela época Eu não acreditava em nada E não sabia de nada Eu não sabia Eu não era uma perdida Não tinha discernimento de nada E depois de estudo bíblico Eu percebi que a Bíblia Na minha opinião, tá, gente? Não era coerente E eu fiquei naquele negócio Assim, eu li as cores e tal Eu li assim Eu não acreditava mais na Bíblia Pelas coisas que eu estudei, entendeu? E é lógico que elas tentaram me converter, né? Às vezes, deixam de Jeová Sempre tentando me fazer com que eu acreditasse em Deus, ok? Eu estudei e tirei minhas conclusões Sozinha, ok? Então, com 16 anos, mais ou menos Eu realmente não decidi de um dia pro outro, sabe? Eu, pô, sou agnóstica, sabe? Vi tudo no que eu acreditava Tudo no que eu desacreditava E pensei Sou agnóstica Foi assim que eu me tornei agnóstica Meus pais não foram contra Eu não cheguei um dia e falei Tá, e virei agnóstica Foram aos poucos As coisas foram se adaptando, entendeu? E eu, ah, pai, sou agnóstica E tudo o que Mas é lógico que minha mãe Quando vai pra igreja Fica, ah, vamos lá pra igreja comigo Rezar, tá aqui E eu, ah, tá bom, mãe Tá bom, mãe Mas eles respeitam totalmente E desculpa essa introdução Esse assunto tá muito grande Mas é porque, né? Tenho que tirar as dúvidas Bom, e uma outra pergunta Que eu recebi bastante agora Porque eu tirei minha carteira de motorista Era se... Como é que foi? Se eu tava nervosa? E tudo mais Eu, nossa, recebi E, ah, eu pedi um vídeo Pra eu falar Sobre como acalmar as pessoas e tal Mas eu acho que não é necessário Então eu vou tentar resumir aqui Bom, gente É... Antes de tirar a carteira Eu... Meu primeiro carro Eu tinha 17 anos Quando eu ganhei Então eu já sabia dirigir Quando eu entrei na autoescola Eu tinha que perder minhas manias E aprender a dirigir Como o de tranqueria, né? Pra passar na prova Então foi exatamente isso que eu fiz Eu já sabia dirigir Peguei um instrutor 10 Assim, ó Um instrutor pra mim Até pra quem sabe dirigir E quem não sabe O instrutor influencia muito Que me ajudou super Eu perdi minhas manias Muito rápido, assim E eu achava Ano início Eu achava que eu nunca ia conseguir perder Que eu ia reprovar Mas depois eu perdi minhas manias Assim, com muita rapidez Graças ao instrutor, tá? Que tava lá no meu pé Ah, não pode, não pode, não pode Uma das sortes que eu tive Foi que eu fiquei de férias Da faculdade em junho Então eu fiquei junho e julho De férias E eu entrei na autoescola Em maio, né? Assim, eu fiz 8 anos E meu pai, ó Na era, vai tirar tua carteira, né? Em maio foi quando eu tava Toda papelada, toda certa Eu tinha acabado de entrar E fiz as aulas teóricas Fiz 15 dias, eu acho Fiz, tipo Eu voltava da faculdade em maio Em maio eu voltava da faculdade Ia direto Ia nos sábados Todo o horário que tivesse Que ter aula Eu ia Depois, pra fazer as aulas práticas Fui muito melhor Porque eu fiquei junho e julho Pra fazer as aulas práticas Pra treinar e tal Minhas férias de faculdade Então eu tirei a minha carteira Em 3 meses, né? Passei de primeira E geralmente aqui no Rio, né? Na Zona Oeste Assim, no meu bairro praticamente Tira um 5, 6 Atiraram até em 8 Passando de primeira, né? E quem não passa de primeira Lógico que demora mais Então eu tirei em 3 meses e 15 Não, 3 meses e 10 dias Foi um recorde pra mim Porque foi muito rápido Eu queria logo tirar minha carteira Prendei logo pra faculdade dirigindo, né? Então foi Na hora eu tava muito calma, gente Muito calma Porque é o seguinte Se você entra na autoescola Pra aprender a dirigir Eu acho Lógico que você pode passar, né? Óbvio, eu não tô dizendo que ninguém Mas eu acho muito mais difícil Porque assim Você tem 20 horas Eu sou 25 Eu acho que são 20 horas Pra aprender a dirigir Você não vai praticar nada Você só vai aprender Depois você vai pra prova Então assim Lógico que depois você pega um divir Se você aprender dirigente Você pega os vícios Mas se você for determinada Se você quiser muito aquilo Você vai perder os vícios Assim, ó Rapidinho Pra passar na prova E acabou Não, bicho de sete cabeças Então Pra você ficar mais calma É bom você aprender a dirigir Entrou na autoescola Na aula prática Pra praticar Entendeu? Praticar essa confiança Porque você já sabe dirigir Você agora só vai se adaptar Ao Detran Então você fica muito mais confiante Quando eu fui fazer minha prova Eu tava muito calma Vim com quatro pessoas No carro E três Eu, uma garota E um senhor Passaram Nós três já sabíamos dirigir E o único que reprovou Foi o que aprendeu a dirigir na autoescola É complicado Porque eu sei que Não posso dizer Ai, gente Você não fez Se você aprender a dirigir na autoescola Você não vai passar É lógico que você vai passar Só que se você tiver a oportunidade De aprender antes E praticar depois Você vai estar muito mais confiante Eu fui muito confiante Pra minha prova Eu tava assim Ai, vou passar, vou passar, vou passar Eu sei que eu vou passar E eu tava muito calma Era todo mundo desesperada Eu tava sentada Eu entrei no carro Eu não tremi Eu tava muito calma, gente Sério E aí eu passei Então Essa é a minha dica, gente Se você praticar antes da prova Você vai se dar bem Você vai confiante Você tem que estar na cabeça Que você sabe de tudo aquilo ali Que você vai passar Então é isso aí, gente Eu não tenho nem outra coisa pra falar Nay, você não acha que você é muito nova Pra pôr silicone? Bom, gente É uma pergunta meio polêmica, né? E tal Chega parecendo fantástico Um dia desses aí Só que é o seguinte Eu acho que A idade Não é a idade Ter 18 anos, né? Porque eu tenho 18 anos Não é a idade Não é ter 15 Não é ter 16 Não é ter 17 anos É, primeiro de tudo Eu sou a favor O corpo tem que estar desenvolvido, né? Tem que estar já naquele Pô, cresceu Tudo que tinha que crescer Agora vamos Então não sabe se com 15 anos A pessoa já tenha chegado a esse limite Pode ser que sim Pode ser que não Cada pessoa é diferente Ter 18 anos pra mim Já é um ponto, assim De que a maioria dos adolescentes, né? Já estão com o corpo desenvolvido Só que é o seguinte Não é ter 18 anos Não é ter 17 anos Eu acho que é uma coisa Que tem que ser acompanhada Com o psicólogo Porque é meio perturbador isso Eu não acho que Porque a maioria Exemplo A maioria das pessoas Que eu conheço Colocaram silicone Depois de ter filhos Só que eu acho Que na adolescência De hoje em dia Nessa juventude e tal Não que você tem Que se enquadrar à moda Entendeu? Você não tem que pôr peito Pra se enquadrar à moda Porque a moda agora É peito grande, tá? Eu sou totalmente contra isso Eu sou a favor De você se olhar no espelho E se achar mais feminina Sabe? Então não é ter peitos enormes É ter peito Sabe? Tô falando peito Feio, né? Seio, né? Mas tudo bem Não é ter aquele seio enorme Gostosão Pros homens olharem, sabe? É você tá assim, sabe? Você não tem nada Ou seu seio é muito caído Entendeu? Você não, sabe? Se sente mal, entendeu? Mas não por algum homem Ou por alguma moda Você é mulher, entendeu? Você é mulher Porque seio sempre foi Na nossa história Um símbolo de sexualidade, né? Ter mulher Principalmente A nossa geração É muito feminino isso E eu não me sinto feminina Com o meu peito, entendeu? Eu não me sinto Então eu acho que não é muito Idade, 18, 17 Não é muita idade Eu acho que é muito psicológico E o desenvolvimento do corpo Então é isso Eu não acho Eu acho que Quando a pessoa fica mais velha Ela não se valoriza Tanto quanto os jovens, entendeu? Porque quando a pessoa é mais velha A pessoa tem tendência a engordar E tudo mais Lógico que tem gente que não engorda Que continua filé Mas essa é a tendência Assim, da maioria Então você por ser naquela idade Acho que vai ser menos importante Do que eu colocar agora Quando jovem, entendeu? Que o corpo ainda tá aqui Bonitinho e tal Dá pra aproveitar Do que quando eu colocar mais velha Então eu não acho Que é uma coisa de idade De sou 17 Psicologicamente Você tem que estar preparada Não acho que você tem que colocar Por moda Porque tá em alta Por algum menino Eu acho que tem que colocar Você se olhar no espelho É o que eu falei, gente Muita gente Podem dar qualquer opinião Sobre o silicone Que eu vou pô Ai meu Deus Você é muito grande Muito pequena E eu vou olhar e vou falar assim Legal Foda-se Porque eu não tô colocando Pra agradar você Nem você Tô botando pra eu olhar no espelho E me achar bonita E eu acho que todo mundo Que faz plástico Devia ser assim Não é pra se adequar A um padrão, ok? É pra você se sentir bem Nay, porque você quase não fala Da sua irmã Bom, gente É isso que acontece Porque a Natasha Não quer que eu fale dela No meu blog Não quer que ela fale dela Nos meus vídeos Não quer que eu responda A pergunta sobre ela Então não adianta Vim no meu ask Nay, a Natasha faz faculdade de quê? Qual é a tinta que ela usa? A Natasha faz o quê? Que eu não vou responder Não porque eu não quero E sim porque foi um pedido dela A mim desde sempre A não expor ela A esse mundo Porque ela não quer Segundo ela Ela não quer entrar nesse mundo Desde blogueira e tal De ter uma vida pública Entendeu? Então eu não vou falar dela Gente Vocês podem mandar 500 perguntas sobre ela No meu ask Eu não vou responder Pode ser aqui, ó Quanto ela calça Eu não vou responder Ela não deixa eu dizer A tinta dela Não deixa Vocês me perguntam Ela não deixa eu dizer Então não adianta Ficarem perguntando Porque não é A minha escolha Não é a Nayara Que não quer responder É a Natasha Que não deixa a Nayara responder Ok Gente, eu acho que esse vídeo Vai ficar enorme Eu nem sei o quanto Minuto tem Isso foram pouquíssimas perguntas Mas era pra esclarecer tudo Ok Eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever Aqui embaixo Dá um gostei aí E até o próximo vídeo Tchau